Opa! Vamos fazer uma questãozinha do Enem sobre densidade populacional? Vem comigo agora! E aí, fofinhos! Vamos responder mais uma questão da prova do Enem? Enem PPL 2018. Essa questão agora é questão de número 4. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Um biólogo foi convidado para realizar um estudo de possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões impactadas pelo desmatamento para ocupação humana, o que poderia estar prejudicando a produção e armazenagem local de grãos. Para cada uma das 5 populações analisadas, de 1 a 5, ele identificou as taxas de natalidade N, mortalidade M, imigração E e imigração I. em número de indivíduos, conforme ilustrado no quadro. Então, gente, uma população de roedores que estaria aumentando nesses locais poderia estar prejudicando tanto o armazenamento quanto a produção de grãos. E foi feito o estudo e a tabela fornece pra gente informações a respeito de imigração, emigração, natalidade e mortalidade. A gente vai usar esses valores aí, tá? Fica atento. Vamos pra cá. Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção barra armazenagem de grãos? Então a questão está perguntando quem é que tende a ter mais prejuízo se isso aí continuar acontecendo. Detalhe, pessoal, a gente vai ter que calcular a densidade populacional aí pra cada uma dessas populações. Vem pra cá que eu vou te dar a dica agora. Densidade populacional, a gente calcula, a gente analisa ela da seguinte forma. É o número de indivíduos sobre a área ou espaço ocupada. Como a área ocupada, gente, como a área ocupada, ela geralmente não vai variar, a gente vai observar principalmente esse número de indivíduos que vai ser influenciado pela mortalidade, vai ser influenciado pela natalidade, vai ser influenciado pela imigração e até mesmo pela emigração. Se liga aqui, você, aluno, vai acertar essa questão mais facinho ainda. Se a densidade populacional aumentar, pra essa densidade aumentar, isso tem que ser o quê? A taxa de natalidade, tem que acontecer isso, taxa de natalidade mais o número de imigrantes, vai ter que ser maior que a taxa de mortalidade mais o número de imigrantes. Gente, quando eu for fazer a resolução dessa questão, eu só posso somar os que nascem com os que chegam e somar os que morrem com os que saem. Então, eu vou fazer isso pra todas as populações e vou ver em qual delas esse valor vai dar maior. Esse aqui tem que dar muito maior que esse aqui. Por exemplo, deixa eu explicar pra vocês. Vamos lá, população 1. Olha lá na tabela, se liga aí na tabela. Taxa de natalidade, população 1, 60 indivíduos, mais imigrantes, população 1, 5. Esse valor tem que dar maior, né? A gente vai ter que ver qual é a relação dele com relação à mortalidade e à imigração. Mortalidade, quanto deu aí? 40. E a imigração deu quanto? A imigração, desculpa, a imigração deu 23. Gente, nesse caso aqui, aqui eu vou ter 65, que é um valor bem maior do que 23, mas não é tão bem maior. 63. Então, 65 pra aumentar o número de indivíduos contra 63 pra diminuir. Nesse caso aqui, tá, gente? Essa comparação vai dar pra gente um aumento. A diferença é disso aqui, tá? Um aumento, eu vou subtrair um do outro, fica mais fácil, ó. Isso aqui vai dar um aumento de dois indivíduos. Eu posso subtrair um do outro, ó. Eu vou fazer essa soma aqui primeiro, depois eu faço essa segunda soma, e subtraio um do outro, pra ver quantos indivíduos aumentaram na população. Tá certo? Então, nessa primeira população, o que aconteceu? Um aumento de dois indivíduos. Não é muita coisa, não. Provavelmente não vai ser essa a resposta. Vamos pra população 2, ó. Posso já fazer a soma direta, tá? Pra ficar mais fácil aí. Natalidade é 27, e migrantes 2, ó. 27 mais 2, 29. São os que aumentam em quantidade, tá? E mortalidade, 8, mais emigrantes, 18. 18 e 8 dá 26. 29, 26. Um aumento de três indivíduos. Então, essa segunda população já teve um aumento maior do que a primeira, ao longo do tempo. Mas não foi um aumento tão grande, né? Terceira população, você vai ter que fazer isso com as três, tá? A que der o valor maior é a resposta da questão. Entendeu a ideia? Vamos lá. População 3, soma aí. Natalidade é 54. E migração, 16. 54 mais 16 dá 70. 70 é a quantidade de indivíduos que tá aumentando. E os que tão diminuindo? Mortalidade, que é quanto? 28. Mortalidade, que é 28, mais emigração, que é 15. Aí dá 38, 43. Tá aqui, ó. Vai ter que fazer tudo isso, tá? Faz esse cálculo todo e a população que der um valor maior vai ser o da resposta, ó. Então, esse 70 aqui eu obtive somando 54 mais 16. E esses 43 aqui eu obtive somando 28 mais 15. Tá bom? Vamos lá, ó. 70 menos 43 isso aqui vai dar 27. Né? 27. Tá? Então, isso aqui seria um pra mais, viu? Pra mais. Aumento em número de indivíduos. Se tiver em dúvida, depois você soma, ó. 7 mais 3, 10. Vai 1. 5 mais 2, 7. Aí tá certinho. Tá bom? Até agora quem tá ganhando é essa 3, viu? Essa 3 teve um aumento de 27 indivíduos, tá bom? Vamos pra 4, ó. População 4. Faz sempre a mesma coisa. Soma natalidade mais imigrante, ó. 52 mais 40. 52 mais 40 dá 92. Eu vou subtrair dos que morrem mais os que saem. 25 mais 12 dá 37. Aqui, ó. 7 para 12 dá 5, né? Vai 1. 4 para 9. 5. Opa! Essa aqui aumentou. 55. Cada um tá vindo um número maior, né? Cada vez tá vindo um número maior, né? Se tiver em dúvida se tá certo ou não, ó. 5 mais 7, 12. Vai 1, né? 4 mais 5, 9. Tá certinho, tá? Vai só conferindo o cálculo pra não errar por conta de uma bobagem dessa, né? São cálculos de soma, de subtração. É coisa simples, né? E o 5? Olha, quem não quisesse fazer o 5 eu podia nem fazer. Por quê? Se você olhar a 5, os valores são tão baixos que não chegaria nunca ao 55. Se você somar todos os valores dá 5, não dá 55. Então, você não precisa perder o tempo fazendo a 5. Vou fazer só pra mostrar pra vocês, tá? Mas, olha, natalidade 12 e migração 4. Aqui dá 16. Menos mortalidade 9 e migração 6, 15. Essa aqui seria a população que menos cresceria ao longo do tempo. A questão tá perguntando qual das populações, se os valores se mantiverem constantes, né? Qual das populações tende a ter mais prejuízos ou trazer mais prejuízos aí à produção de grãos? A população que cresce mais, ó. A gente tá analisando aqui, tá, gente? O crescimento dessa população de roedores que tá trazendo prejuízo à população. À produção de grãos, desculpa. Tá trazendo prejuízo à produção de grãos. Então, das alternativas, a certa vai ser aquela que tem o valor maior, ou seja, tá tendo um aumento da densidade populacional, tá tendo um aumento do número de indivíduos ao longo do tempo, tá? Então, só confirmando aí com vocês, gente, a resposta certa dessa questão é letra D de dado, número 4, população 4. Você gostou da resolução dessa questão? Inscreve nosso canal, compartilha os nossos vídeos, clica no sininho pra receber notificações, tá? Me sigam nas redes sociais, arroba Giam Brito. Vamos juntos nesse projeto até a sua aprovação. Música 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 Música